Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse mais um episódio de CodeVlog nós vamos criar uma aplicação de forma diferente, dessa vez ao invés de utilizarmos dados internos nós vamos capturar dados externos por meio de uma API, mas o que é uma API? Bom, a API é um serviço que é desenvolvido pode ser para um programador ou para uma empresa onde vai disponibilizar alguma funcionalidade ou dados no caso desse vídeo nós vamos ver uma API de dados que foi construída por um conjunto de programadores que é a API Brasil, cujo objetivo é centralizar os dados do nosso país então nós vamos consumir esse serviço, nós vamos ter acesso a esses dados e manipulá-los como preferimos na nossa aplicação então, se você se interessou pela ideia, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível então vamos lá para a prática Bom, então eu estou aqui com a documentação da Brasil API que é uma API aberta onde nós conseguimos utilizar dados para integrar na nossa aplicação então, toda a API possui uma documentação informando como que ela funciona por isso é importante você estar atento a esse ponto antes de utilizar uma API para você entender como que ela funciona e essa Brasil API tem vários serviços quando eu falo serviços, eu falo caminhos de você conseguir dados bom, o primeiro deles é o BENX, você consegue retornar os dados aqui todos os bancos do Brasil, no caso e nós temos também o serviço de CEP onde nós conseguimos consultar informações de endereço com base no CEP então aqui explica tudo o que é preciso para você conseguir esses dados então temos vários outros serviços aqui de DDD, de CNPJ, vale a pena você dar uma conferida do IBGE também e o que nós vamos utilizar são os feriados nacionais e com base em um ano, no caso das APIs, muitas delas precisam que você passe alguma informação no caso aqui dos feriados nacionais do ano para calcular os próximos feriados e aqui tem todas as informações de tipo de retorno porque essa API que nós estamos utilizando aqui é via HTTP o HTTP e o HTTP fornece para a gente retornos com base nesses códigos aqui então por exemplo, 200 representa sucesso o próprio nome já diz, ou seja, quando os dados são retornados sem nenhum problema 404 quando acontece um erro durante o retorno desses dados e o 500 também é um outro código de erro mais voltado para algum erro de falha de acesso com recurso um erro mais interno e vamos utilizar aqui essa URL essa URL serve para a gente fazer o acesso da API via HTTP e ela nos retornar os dados que nós queremos tanto que se a gente fazer isso aqui via navegador que é o processo que nós vamos fazer via código exatamente nós acessamos essa API aqui e colocamos algum ano nós vamos ter esse retorno aqui e esse retorno de dados e essa característica de dados aqui tem um nome, que é o JSON que é um formato de tráfego de dados utilizados principalmente em APIs tem APIs que retornam XML tem APIs que retornam JSON tranquilamente depende muito da API que você está utilizando então aqui você viu o serviço que nós vamos utilizar a lista de feriados que vai listar os feriados nacionais nós vamos fazer esse acesso via JavaScript e criar um aplicativo web que vai listar os feriados nacionais de determinado ano vai mostrar a data e a descrição com base nessa API então eu vou capturar essa URL aqui vou fechar aqui vou deixar o link para você ver aí depois e vou abrir aqui o meu VS Code vou armazenar isso aqui em uma constante pode ser uma URL vou colar aqui nós temos a URL que nós precisamos acessar o recurso de lista de feriados bom, e como que a gente faz esse acesso dentro do JavaScript nós utilizamos uma função chamada FET que vai fazer uma requisição HTTP para esse servidor aqui para a gente ter acesso aos dados então a gente passa aqui a URL do recurso onde a gente quer obter os dados beleza? eu vou fazer um console.log para você ver o que acontece aqui para a gente entender um pouquinho como que essa função comporta e aqui ao abrir o console vou limpar aqui de novo bom, é que faltou um dado aqui que é o ano, né? beleza, agora ele sumiu aquele erro e ele retornou para a gente uma promise tá? bom, e o que é uma promise? eu fiz um vídeo explicando melhor o que é uma promise recomendo você assistir até mesmo antes de ir para este vídeo para você estar com um conceito fresco na cabeça uma promise, né? é algo ainda que não é resolvido na hora no JavaScript como ele é uma linguagem assíncrona ou seja nem todas as operações acontecem a partir do momento que a gente chama na ordem que a gente chama essas operações então a promise quer dizer o seguinte que ao chamar a função ainda ela não foi processada e a gente não quer esse tipo de retorno aqui na nossa aplicação e para a gente trabalhar a nossa promise tem um comando chamado dem e dentro aqui do dem a gente passa uma função contendo aí o retorno dessa promise então eu vou passar aqui uma function chamada dados pode ser aqui ou melhor vou colocar o response só para ilustrar aqui e vou fazer um console.log o response bom e agora você vê que a promise sumiu e o response ele retorna aí ou é um objeto que ele é retornado quando acontece uma chamada HTTP aqui dentro do JavaScript e aí nós temos o status ou seja esse status aquele mesmo que a gente viu na documentação que indica que teve sucesso ao chamar esses dados via FET no JavaScript e temos vários outros atributos aqui dentro desse objeto response mas um interessante que nós vamos utilizar aqui agora é o JSON e o que significa essa função JSON se você vê aqui claramente que é uma função bom o JavaScript com os dados em formato de JSON nós não conseguimos trabalhar esses dados manipulá-los e essa função ela permite retornar esses dados em forma de objeto JavaScript mesmo para a gente trabalhar eles então eu quero retornar os meus dados em formato de objeto e para fazer isso eu vou retornar aqui o response .json e aqui eu vou tratar ele com outro dentro ou seja eu vou jogar aqui novamente com a promise e vou tratar aqui novamente com esse outro dentro e vou passar aqui dados que é a função dados vou fazer um console .log de dados e retornou aqui os nossos dados uma lista de objetos que é os feriados de 2022 olha só temos aqui o date um atributo date e o name que é a lista de feriados nacionais bom na promise nós podemos utilizar um cat caso aconteça tratativas de erro para a gente tratar um erro caso aconteça um erro a gente consiga tratar então eu vou colocar um function aqui erro vou fazer um console.log caso aconteça algum erro eu vou simular algum erro aqui vou mudar um pouco a url para você ver o que acontece ele mostrou aqui embaixo vai to fat e apareceu um erro justamente para tratar esse tipo de erro que o cat funciona lembrando que não é um erro de servidor mas um erro mais técnico ou seja um erro às vezes na chamada na API uma troca de url nesse sentido ou até mesmo quando dá problema na internet e tudo mais bom então nós já temos aqui a nossa estrutura da nossa função agora nós vamos criar uma interface para a gente acessar essa API aqui de maneira mais utilizável então eu vou aqui no meu HTML aqui em cima vou criar aqui um input do tipo number ou seja porque nós iremos passar um ano mesmo e o objetivo é embaixo mostrar uma lista de uma lista de feriados com base no ano então eu vou ter um botão aqui um botão de buscar e colocar aqui um placeholder para calcular vou colocar aqui em cima um ano para a gente ver aqui aí eu posso colocar aqui em formato numérico só para o usuário saber vamos então adicionar aqui alguns IDs para a gente manipular eles com o JavaScript então eu vou colocar aqui ano e aqui no botão eu vou colocar btn buscar será o botão que será acionado para a gente buscar os dados então aqui no meu JavaScript para eu criar minhas variáveis vou colocar aqui campo opa os constantes não variáveis então eu vou colocar aqui campo ano vou fazer aqui um document.carry selector vou colocar aqui um campo ano e aqui eu vou colocar btn buscar com o document.calry selector btn buscar bom já temos aí os nossos elementos e o que nós vamos fazer agora é adicionar um elemento aqui um evento btn buscar ano .add event listening para a gente tratar esse evento de busca vou colocar aqui um clique vou colocar aqui uma function poderia ser uma arrow function mas vou colocar aqui uma function quando eu clicar eu devo chamar os dados aqui na minha API e ela deve exibir os resultados então vamos fazer esse teste aqui só para ver se está funcionando o nosso evento de clique então quando eu clico a minha API é chamada não estou passando ainda o campo por meio de interface do usuário para mim fazer isso eu vou criar uma variável chamada ano valor ou seja eu vou estar capturando o valor aqui do meu campo campo ano ponto value para me obter o valor dele e eu irei passar ele aqui na minha URL só que agora eu vou utilizar template string para facilitar a concatenação e no lugar de 2022 eu vou passar aqui o ano o ano valor vou colocar aqui 2022 para a gente fazer um teste ele já está retornando os seriados de 2022 então está funcionando belezinha a API se eu passar um valor inválido aqui por exemplo menos 10 vou apagar aqui e ver de novo bom aconteceu um erro aí o erro 404 porque ele não conseguiu encontrar o recurso e até mostrou uma mensagem de erro aqui ano fora do intervalo suportado entre 1900 e 2199 ou seja porque essa API ela só funciona entre os limites de 1900 e 2199 bom como a gente sabe a gente deve tratar a nossa entrada do usuário vou colocar aqui ano valor se ano valor for menor ou igual a zero ou ano valor ou menor que 1900 ou ano valor for maior que 2199 vou apresentar aqui uma mensagem de erro console.log ou melhor vou disparar aqui um erro ou melhor vou colocar um console.erro ano inválido validando aí a nossa aplicação eu vou colocar zero vou clicar em buscar ele aparece aqui pra mim ano inválido só que ainda está chamando a API porque eu não estou interrompendo aqui o programa poderia colocar aqui um return pra parar aqui a aplicação 2020 tá tudo certo menos 10 ele aparece aqui pra mim ano inválido então caso o ano for inválido a gente não vai fazer a chamada aí da API mas se eu passar aqui 2022 nós conseguimos aí visualizar os resultados tá então já estamos fazendo uma tratativa aqui básica de dados né poderíamos claro né colocar aqui um alert né acho que fica até melhor então vou mudar isso aqui pra um alert usuário V mesmo né então vou colocar aqui menos 10 ano inválido colocar aqui uma mensagem mais informativa 1.900 e 2.199 conforme a API informou é até bom nós tratarmos os dados antes de chamar API pra não gastar processamento à toa né então vou colocar aqui por exemplo menos 10 ó ano inválido informe um ano entre 1.900 e 2.199 e não aparece nada né perfeito nós estamos aqui já conseguindo tratar né nossa entrada de dados bom e agora aqui embaixo eu vou criar uma div uma ul né melhor dizendo um id de lista feriados tá objetivo é popular essa listagem aqui de feriados né é utilizando aí o retorno aqui da minha API tá então aqui aqui está onde eu estou retornando os dados né e quero passar esses dados aqui para uma função chamada popular feriados vamos colocar assim e eu irei passar esses dados tá eu vou criar aqui uma função responsável por popular nossa li vou só pegar ela aqui ó nosso l né melhor dizendo colocar aqui um document. carry selector com lista feriados e aqui eu vou chamar feriados dados vou deixar aqui o console por enquanto só pra gente ver aqui os dados que estão sendo retornados vou colocar aqui 1990 por exemplo beleza e aqui na minha função né eu vou aqui utilizar um for it feriados dados.forit vou colocar aqui um for it feriado e então eu irei popular aqui a minha uli né vou colocar aqui um uli e aqui um h4 também que são os elementos de tela né o h4 representará a data e aqui um p para representar aí o ano né o nome do feriado.com o h4.inner text vai receber o feriado.date e o p.inner text.com receber o feriado.name né que é a descrição aí do feriado tá agora eu vou colocar dentro das minhas li's o h4 fazendo isso tudo dinamicamente e o meu parágrafo e agora aqui irei adicionar a minha uli.appendchild se der tudo certo né vou passar aqui um feriado vamos ver se já tá carregando aqui a interface e aí eu vou passar aqui um feriado aqui certinho os nossos dados né repare que a data né ela tá vindo aí no formato que não é o brasileiro né e ele tá carregando aqui em cima né e ele tá carregando aqui em cima né bom e como que a gente corrige isso né ele tá carregando aqui os dados de outra chamada em cima da anterior aqui ó aqui no popular feriados eu coloco aqui ó o l.inner html colocar vazio e vou fazer o teste 2020 carregou aí os feriados se eu trocar aqui para 2022 ele troca aqui dinamicamente para 2022 né e tá funcionando aí a nossa API né se eu colocar um dado inválido 1800 por exemplo ano inválido e forma o ano entre 1900 e 2199 tá então já tá funcionando certinho né só fazer alguns ajustes aí claro eu poderia colocar aqui um parágrafo né uma class aqui de erro e posso selecionar aqui ó ao invés de um alert colocar aqui um documento que é o selector passando aqui o erro passando aqui o erro .inner html e vai receber a mensagem né ano inválido insira um valor um ano né entre 1900 e 2199 vou passar aqui um ano inválido ano inválido e sim aqui um valor entre 1900 e 2199 ao passar aqui 2022 eu ainda tá mostrando a mensagem de erro mas é só fazer uma coisa aqui ó aqui message erro né ajuste aí e aqui embaixo eu vou inicializar é é para não ficar exibindo toda vez que eu for chamar se eu passar um ano aqui inválido ele vai colocar aqui ano inválido esse ano entre 1900 e 2199 e se eu colocar um ano válido como 2000 ele exibe aí para mim os feriados então tá funcionando aí a nossa aplicação tá então aqui eu vou colocar um style né só para não ficar muito simples aí nossa aplicação antes disso né eu vou ajustar aqui a data né nossa data ela está retornando aí né o formato americano como a gente pode tratar ela né e é utilizar aí o formato brasileiro né então aqui na própria data nós podemos utilizar uma função chamada split que eu quero partir ela por meio dos tracinhos né para a gente reorganizar aí a data e vou passar aqui o reverse né função reverse ela vai reverter que a ordem do meu array né como o split retorna um array o reverse vai retornar vai passar aqui a ordem contrária então esse 01 vai para o primeiro o outro 01 vai para o segundo e 2000 vai para o final né então vai vai apenas mudar a ordem aqui da exibição aqui dos dados do array né e posso passar aqui um join né e vou transformar em um stream dividindo aí por barras né e vou fazer aqui a chamada nossa API e repare aí que a data agora já está no formato correto tá então agora a gente já pode estilizar o CSS primeiro vou utilizar a minha mensagem de erro vou colocar uma cor aqui vermelha tá vamos ver aqui se já está aí já está tudo certo vou utilizar também a lista feriados estilo simples aqui para colocar um espaçamento de 10 pixels vou colocar aqui 2022 para ver se está tudo certo vou tirar essas bolotinhas aí da lista né eu posso colocar aqui uma cor diferente aqui do h4 né que é o título a 4 4 4 só para a gente ver e um font size aqui de 20 pixels vou copiar aqui e vou estilizar agora a descrição descrição vou colocar uma cor aqui diferente na verdade aqui é a data né então aqui é a primeira data e a segunda descrição vamos ver como que ficou bom está aí né nossa API estilizada né vou colocar aqui uma bordinha ali pode ser essa bordinha mais cinzentada e vou acrescentar aqui uma margem né e aí já está listando os feriados com base aí no ano né então essa é a nossa aplicação né já está funcionando corretamente quando eu coloco aqui um ano inválido então eu vou colocar aqui um valor inválido dentro dessa faixa aqui para ver se está ok né então vou colocar aqui 1899 aparece o erro 2200 vamos ver também aparece erro então os valores aí estão ok colocando aqui 2023 ele carrega aí para mim a lista dos feriados então fizemos uma aplicação simples aí utilizando API né importante que você viu aí como que carrega uma API de dados tá espero que vocês tenham gostado tá então eu não fiz muito estilo né no CSS aí eu vou deixar com vocês essa parte mas só quis mostrar aí como que funciona tá não se preocupe esse código vai estar no meu GitHub para você estar acessando tá e é isso então forte abraço a gente se encontra aí no próximo vídeo